Olá, me chamo Maria e fico muito feliz que esteja aqui conosco nessa grande construção do conhecimento sobre a internet e informação. Como foi apresentado pelo Guto no módulo anterior, agora vocês já sabem como surgiu a internet e um pouco do seu funcionamento. Neste módulo, vamos conversar um pouco sobre a informação e suas fontes. Afinal, a internet é um dos maiores meios de informação atualmente. Entendemos como informação aquela reunião ou conjunto de dados e conhecimentos organizados que podem constituir referências sobre um determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Segundo a professora Maria Inês Tomael, antigamente a fonte de informação era exclusivamente associada ao formato impresso e hoje pode-se dizer que essa conceituação compreende o suporte eletrônico. Assim, entendemos como fonte de informação os recursos utilizados para atender a demanda por informação dos indivíduos e, nesse sentido, é indiscutível como o advento da internet trouxe maior facilidade no acesso e compartilhamento da informação. Contudo, da mesma forma que apresenta essa relevância, é válido ressaltar como a diversidade de fontes e recursos, principalmente online, pode comprometer a veracidade e qualidade das informações. Existem alguns meios para acessarmos as informações, os eletrônicos, internet, jornal, rádio e os impressos, jornais e revistas, nos quais cada um apresenta as suas particularidades para operacionalizar a transmissão de informações. Para a gente ter ideia de como isso se apresenta, em pesquisa realizada em 2017, com o público-alvo de 300 jovens de 18 a 36 anos, as fontes de informação que os brasileiros mais utilizavam eram Além disso, os canais de comunicação mais usados eram Mas em relação ao nível de confiabilidade dos meios de comunicação, observou-se que 22% confiavam no Google ao realizarem pesquisas 15% confiavam em rádios 14% confiavam em jornais impressos ou online 9% confiavam no YouTube 8% confiavam em revistas impressas ou online 5% confiavam no Instagram 4% confiavam no Twitter E 3% confiavam no Facebook Isso já nos diz muita coisa, não acham pessoal? É muito importante sabermos se a informação é verdadeira Afinal de contas, qualquer um está sujeito a ser alvo ou agente de propagação de notícias Sejam elas verdadeiras ou falsas E isso vem acontecendo principalmente nas redes sociais Onde há disseminação de informações que na maioria das vezes está mascarada por apresentar uma linguagem de cunho jornalístico O que ajuda a atribuir falso valor a potenciais conteúdos sem veracidade Pensando nisso, é importante apurarmos os fatos Pois eles possuem influência direta na consciência individual e ou coletiva Fazendo com que os indivíduos tomem atitudes a partir das informações que recebem Podendo ter seus dados pessoais roubados Ter a privacidade invadida Provocar conflitos Ou até mesmo interferir na saúde Pois vocês sabiam que as notícias falsas têm circulação muito mais rápida E alcançam um número maior de pessoas Que as informações verdadeiras Chega a ser assustador De acordo com um estudo realizado em 2018 por esses três cientistas As notícias falsas apresentam 70% mais chances de serem disseminadas Enquanto que a verdade raramente se difunde para mais de mil pessoas 1% das cascatas de notícias falsas se difunde rotineiramente entre mil e cem mil pessoas Infelizmente, vivenciamos exemplos bem preocupantes Como o linchamento de pessoas inocentes O fechamento de escolas A propagação de receitas sem eficiência em meio à pandemia Roubo de dados pessoais Ou até mesmo a morte Isso sem falar na política Mas essa nem iremos comentar Ou seja, pessoal É sempre importante lembrar Que você é responsável por tudo aquilo que compartilha Mas, felizmente, temos formas de nos proteger Dessa chuva de informações que recebemos de tudo que é canto Se ligue nessas dicas de como avaliar as fontes de conteúdo na internet É preciso checar É preciso checar a credibilidade das informações Verifique se há uma organização ou um indivíduo responsável pelo conteúdo disponibilizado Bem como as credenciais e os dados para contato Caso precise esclarecer alguma dúvida Atualização do conteúdo Observe se a página é atualizada com frequência Além de testar os links Pois quando as fontes são atuais Não contém links quebrados Qualidade específica da informação Verifique a harmonia no padrão linguístico usado com o conteúdo apresentado Acessibilidade Atente-se para a facilidade de localizar e obter informação Suporte aos usuários Observe se tem algum recurso na fonte em questão que possibilite o usuário pedir ajuda caso precise Segurança Analise as questões de acesso restrito e a proteção contra aqueles não autorizados Usabilidade Identifique se a fonte em questão apresenta simplicidade Clareza em sua navegação e utilização E se há adequação entre o design e a proposta da fonte Organização Examine a disposição e categorização das informações presentes na fonte Sistema de busca Analise se tem recursos capazes de acessar e recuperar as informações Como por exemplo as opções de refinamento, os filtros Consistência e relevância Verifique se o conteúdo em questão apresenta informações conforme proposta da fonte Se há sentido, se tem harmonia, se existem referências Estabilidade Verifique se a informação pode ser recuperada tantas vezes forem necessárias Parece muita coisa né pessoal, mas todo cuidado é pouco Afinal de contas, precisamos além de tudo preservar nossa segurança online Com o tempo vamos ficando espertos e identificamos de cara quando a informação é falsa No módulo 4, minha amiga Ana irá ensinar para vocês o passo a passo de como não cair mais em sites de procedência duvidosa Mas vocês pensaram que acabou? Falta pouco Temos que conversar também sobre o ciberespaço Vocês conhecem esse termo? O nome sou estranho e com cara do século 21, não é? Mas não é bem por aí Esse termo surgiu em 1984 Criado pelo escritor américo canadense William Gibson O autor traz o ciberespaço como um conjunto de redes de computadores No qual circula todo tipo de informação Estabelecendo espaço no universo da comunicação Que para tal não é preciso a presença física do ser humano Nesse sentido, as fontes de informação tornam-se cada vez mais acessíveis Por conta do relacionamento dos indivíduos com as redes Incluindo máquinas, sujeitos, instituições, documentos, entre outros Mas não ache que o ciberespaço só engloba a internet Trata-se de um lugar de interação dos indivíduos com as tecnologias em geral Hoje em dia é bem comum vermos, por exemplo, empresas que só existem online Sem espaço físico para funcionar Revelando como o ciberespaço mexeu com a vida profissional e social de várias pessoas E como a interação tecnológica é capaz de promover o relacionamento das pessoas de maneira não presencial A internet é uma caixinha de surpresas, minha gente Lembro lá no começo, quando conheceram a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD É muito importante sabermos navegar por esse universo Principalmente ter o cuidado do que estamos permitindo por aí O famoso li e aceito os termos e condições pode nos gerar muita dor de cabeça Vários sites se utilizam de bancos de dados Que são armazenamento e estruturação de informações acerca de um domínio específico Ou seja, é um conjunto de dados sobre o mesmo assunto que ficam guardados para posterior consulta Ou para segurança E basicamente cada movimentação que fazemos nos diversos sites são monitorados Então mais uma vez galera, vamos ficar atentos ao tipo de informação que adquirimos Como também as informações pessoais que fornecemos É uma pena, mas ficamos por aqui pessoal Disponibilizamos para vocês um exercício de fixação Um quiz de verdadeiro ou falso para despertar ainda mais o conhecimento E não se esqueçam de responder as três questões sobre o conteúdo deste módulo Boa sorte Até mais